E aí meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o palmeirense falar, rapaziada Rapaziada, essa eliminação do Flamengo tá dando o que falar hoje, hein? Ah, mas antes peço a você que se inscreva aí no canal, tá? Muito importante sua inscrição, por favor se inscreva É muito importante, tem um monte de gente se desinscrevendo aí Porque o Flamengo perdeu, né? Mais de 100 pessoas já se desinscreveram, cara, que loucura isso aí, velho Acabou o jogo, começou a cair o número de inscritos no canal, cara, torna-se de louco? Meu Deus do céu, mas beleza, vamos que vamos, né? Tamo junto aí, pra quem tiver vontade de ver os vídeos, tamo tranquilo E é o seguinte, eu vi um vídeo aí que o Olimpia usou, né? Pra motivar os jogadores antes da partida contra o Flamengo, cara E aí, quem que aparece lá? O Pilhado Rapaz, o Pilhado dando furo, né, meu? Porque logo que saiu o sorteio, né? O Pilhado comemorou, pegamos o Olimpia Um monte de famiguista comemorou, né? Achou que ia ser fato, que ia ser tranquilo Que o Olimpia era moleza E aí, né, velho, olha o que aconteceu, né? E os caras usaram isso aí, velho Usaram o Pilhado, parece o Pilhado lá no vídeo dos caras, né, cara? É brincadeira, cara, como é que pode um troço desse, né? Ó, é... olha só o que é mostrado Depois você dá uma procurada aí na internet Que eu não vou colocar aqui Pode dar direito ao Toral, essas porra todas, né, velho Ai, ai... O favoritivo do Flamengo para o confronto Foi utilizado pelo Olimpia Para superar os brasileiros na noite da quinta-feira É... Os paraguaias publicaram um vídeo motivacional Mostrando aos jogadores antes da partida decisiva Nele, o narrador Diz que nenhum clube brasileiro Tem mais conquistas que o time de Assunção Tricampeão continental Também é mostrado aos atletas As falas do Sampaoli É... confiante que o Rio Brunegro Estaria na final marcada para o Maracanã Programas brasileiros também são exibidos Que eu vi ali o... O programa eu vi o Pilhado ali Aí, ó, entre aspas, né? Agora chegou a batalha final Agora é a batalha final Eles têm a vantagem Mas a vontade de triunfar Que vocês têm é muito maior Eles podem ter uns milhões Mas nenhum merece a glória como vocês Querem saber mais? Nenhum brasileiro tem mais história que essa camisa Nenhum brasileiro ganhou mais que este uniforme Que vocês estão vestindo É... Os brasileiros disseram que seria uma vida fácil Que conseguiriam a classificação no Maracanã O vídeo também mostra a reação dos atletas do Flamengo Após conseguir a vitória pela diferença mínima Como mandante no Maracanã, né? Alguns foram ao chão Enquanto os jogadores do Olímpia foram saudar os torcedores paraguaia Que foram até o Rio Vocês viram o rosto deles quando a partida terminou? Vocês se deram conta de como eles terminaram? Eles terminaram no piso, consternados Vocês se terminaram de pé Com vontade de jogar a partida seguinte Enquanto isso Havia um punhado de gente cantando Aí colocou a torcida lá, né? Ai, ai Pois é, cara E agora o Olímpia vai encarar o Fluminense, né? A gente esperava aí um Fla-Flu Não vai ter, né, cara? E a culpa é do Pilhado, velho Que ficou aí botando pilha O Pilhado que foi lá falar Que foi cantar a vitória antes do jogo Aí, ó Os caras usaram isso, né? É, meu Deus do céu Mas vamos lá Vamos mudar de time e falar do Palmeiras Agora O Palmeiras Arrecadou mais de 60 milhões De reais neste ano com bilheteria É, o Palmeirão também tá Tá bem na história, né? Ó Ele se classificou nessa Libertadores, né? E no último jogo Tinha mais de 40 mil pessoas no estádio Claro, não se compara com 60 mil Que o Flamengo coloca Mas é Palmeiras, estádio menor Né? E 4 milhões de renda Quase 4 milhões de renda Isso que é interessante, né? Ó O público de 40.527 pagantes Gerou ao clube uma renda de 3.956.406,51 reais O Verdão tem em 23 a sua melhor média de público Desde a inauguração da Arena Do Allianz Parque em 2014 Cerca de 37 mil palmeirenses por dia É antes que você fala Ah, mas o Flamengo tem Flamengo tem mais Flamengo é A torcida é maior É gigante É Mais de 40 mil 45 milhões de torcedores Segundo o IBGE O Palmeiras é menorzinho Tem 16 milhões só E o estádio é menor também Então, beleza Mas para o Palmeiras É um recorde, né? Que só vai alcançar mais que isso E construir um estádio melhor, né? Maior Voltando ali para a Libertadores A eliminação do Flamengo O site aqui Lance.com.br Que mostrou qual que é a diferença salarial, né? Da folha salarial do Olímpia e do Flamengo E é O Flamengo é quase 10 vezes mais do que o Olímpia Quase Você imagina o orgulho que os caras estão aqui, né, cara? Meu Deus do céu Segundo o site aqui A folha do Flamengo gira em torno de 35 milhões de reais por mês Enquanto a do Olímpia é 4 milhões por mês É quase 10 vezes menos, né? Seria 40 milhões 10 vezes Então está perto de 10 vezes, né? Então realmente é uma coisa que a galera pegou muito no pé, né? E ainda diz que o Flamengo investiu 136 milhões de reais nas contratações De o Gerson, Alan, Luiz Araújo O goleiro Rossi veio de graça Então é uma coisa que está pesando agora Que a galera está olhando, tá? O Mauro César Já, né? Como sempre, né? Já detonava antes E detonou hoje, né? E o Mauro César já está falando Que... Dando um recado para a galera aí Que está achando que tem que voltar O Dorival, né, cara? Olha só É... Antes do reencontro de Dorival Júnior com o Flamengo Mauro César falou sobre o desempenho Do técnico à frente do rubro negro Por que vai ter encontro? Porque vai ter São Paulo e Flamengo Agora final de semana, né? Ainda que o cenário no Maracanã Conte com os pedidos para o profissional Retornar ao clube carioca Isso está no torcedores.com O jornalista faz questão de lembrar Que o problema não está totalmente centrado No técnico, no comando da equipe Mauro César lembrou que Dorival Também sofreu no Flamengo Com o problema de ser refém do elenco Além disso, em sua visão O trabalho do treinador de São Paulo Do Dorival no São Paulo Não está sendo encantador Para ele, está ruim, né? Aí entre aspas Olha o que o Mauro César fala E ele realmente fala umas coisas meio ácidas, né? Entre aspas, ó Não significa que o Dorival ficando Seria bom para o Flamengo Ele comia na mão dos jogadores Não tinha condições de criticar o elenco Depois de perder para o Havaí Tinha sempre que ficar minimizando Era refém do grupo de jogadores A diferença é que o Dorival Compôs e conseguiu o título Mas o prazo de validade Parecia esgotado Para quem vai pedir o Dorival no domingo A questão é ter um técnico Que consiga trabalhar Não faça bobagem E não cometa erros Como o São Paulo tem cometido Inclusive no relacionamento É um extremo muito grande Em relação ao Dorival Que não seja mais refém dos jogadores É muito simplista Põe o Dorival, né? O Flamengo ganhou os campeonatos Jogando mal Disse o Mauro César Ele disse que o Flamengo Jogou mal Ganhou os campeonatos Mas realmente nas finais Não foi muito bem Mas ganhou, né? E o problema é agora Que nem se classificou, né? Isso que é foda Entre aspas ele começou O São Paulo com o Dorival São extremos Uma maravilha Ou uma porcaria Conseguiu vencer Primeira meta alcançada Tem o Corinthians Precisando vencer por dois gols Mas vem sim De resultado ruim O próprio São Paulo Está aquém Do que a torcida espera E pode fazer Aí sobre o atual Momento do Flamengo Ele deu a ênfase Ao cenário De que o plantel Não está unido Com o São Paoli Diante disso Após a eliminação Da Libertadores Emitir um forte discurso Em relação A prioridade dos atletas O São Paoli Não se ajuda Cometeu erros terríveis Durante esses últimos dias Especialmente No episódio do Pedro Ele não soube realmente Tentar tirar proveito Até para se aproximar Do elenco O elenco Não gosta dele Não jogam por ele No máximo Jogarão para os próximos Próprios jogadores Porque pela torcida Pela camisa Pelo Flamengo Eles não jogam Ui Eu também acho isso Também acho isso Tá Eu acho que o excelente Do Flamengo Não joga para eles Não joga para a torcida Joga Não acho que nem para eles Estão jogando Estão ganhando lá Os milhões Estão recebendo em dia Estão nem aí E o foda é que Após a eliminação O Alnasser Que estava atrás Do Léo Pereira Diz que vai retornar Com força maior Agora em cima do Léo Pereira Tipo assim Já que o Flamengo Está classificado Para o Libertadores E de repente O Flamengo ceda Então é uma notícia Que vem do Goal.com.br Em busca de um zagueiro O Alnasser Viu com bons olhos Para o futebol brasileiro Virou Depois de uma investida Em Gustavo Gomes Do Palmeiras O clube saudita Demonstrou interesse Na contratação De Léo Pereira Notícia trazida Pelo jornalista Vene Casagrande E confirmada Pela Goal Os sauditas Inclusive Vão insistir Após a eliminação Do Flamengo Na Copa de Libertadores O Alnasser Ofereceu Acenou com a possibilidade De 12 milhões De dólares Pelo zagueiro Mas o Flamengo Diz que não queria negociar A oferta No entanto Balançou o jogador Que se sentiu seduzido Pelo projeto Financeiro E esportivo A proposta A proposta do Alnasser A Léo Pereira É superior Ao que ele recebe Hoje no Flamengo Além disso O entendimento É que a Liga Saudita Está crescendo E atraindo Grandes nomes Para o futebol mundial Com a saída Do Flamengo Da Libertadores O sauditas Promete uma nova Investida No zagueiro Vale ressaltar A ideia do time Carioca Não era negociar Nenhum jogador Principalmente Com a janela Fechada E três competições Na disputa Segunda gol Após a disputa Da final da Copa Árabe Que acontece neste sábado Diante do Al-Hilal Os sauditas Devem procurar Novamente A diretoria Do Flamengo Para saber Se há possibilidade De fazer o negócio Pagando o bem Que mal tem Eu só penso isso Se o Flamengo Recusou 12 Oferece 15 Se o Flamengo Recusar 15 Se realmente Quer mais jogador Oferece 18 E assim por diante Vamos ver O que vai dar Isso aí Os caras De repente Estão entendendo Que o Flamengo Não vai precisar mais Quer mudar o elenco Quer reformular Mas não é a hora Porque a nossa janela Aqui é diferente Dos caras lá Então vamos aguardar O que que dá Isso aí Beleza No mais tranquilo Verdão arrecadando Verdão classificado Infelizmente Não teremos Mais Fla-Flu Não teremos mais Palmeiras e Flamengo A possibilidade Eu não sei se Palmeiras Vai chegar também Porque tem time Bom pela frente aí Tem o Deportivo Pereira Que nós precisamos passar Não podemos dar uma De achar que Tá ganho Não é assim que funciona O Flamengo aí Levou a lição Agora a gente viu O que aconteceu A gente viu O que aconteceu Com o Atlético Paranaense Que também Fizeram uma comemoração Absurda Quando pegaram o Bolívar Mesma coisa Pegamos o Bolívar Aí ó Foram desclassificados Pelo Bolívar O que vê O Inter foi desclassificado O Inter não River Plate Que era um bicho papão Também desclassificado Então velho Este ano tá estranho Tá estranho E vamos ver aí Tem que passar pelo Deportivo Pereira Depois lá Entre Racing e Boca Juniors Que vai ter Um grande jogo Esse time bem interessante Clássico argentino Pra ver quem que pega aí O vencedor de Palmeiras E Deportivo Pereira Beleza? Com mais tudo tranquilo Vamos que vamos Vamos lá